Chuva em Fortaleza nesta manhã de quarta-feira 13 de setembro de 2023. Uma chuvinha fraca, mas já melhorou o tempo, né? Chuvas também no Rio Grande do Norte, em Natal, no Sertão também, tem chuvas. Previsão de chuvas no litoral leste do Nordeste e algumas regiões do Sertão. E outras litorais também, aqui no litoral norte do Nordeste, Fortaleza. Esperando que essa chuva diminua a temperatura e traga benefícios. É sempre bom a chuva. Forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro!